Eu quero que você chupe o meu marido. Ela voltou e viu ele em cima de mim. Eu catei ela pelos cabelos, fi. Dei. Ô Marcinha, você já, por exemplo, alguém já te contratou pra fazer assim uma homenagem a tuar? Por exemplo, a pessoa é casada e de repente convida... Foi a pior merda. Convida, hein? Foi a pior merda. É o quê? Foi a pior merda. É ruim, é? Não, não é que é ruim. É que a mulher na hora... Um exemplo, as duas vezes que eu saí com o casal, as duas vezes deu merda. A primeira vez, a mulher chegava e falava o marido... Ah, você não vai ter orgasmo com ela. Aí ele, tá bom. Você não vai chupar ela, tá bom. Você não vai beijar ela, tá bom. Isso, o marido falando pra você. Não, a mulher falando pro marido. A mulher falando pro marido. Vamos fazer... O cara depende, deve ter pedido. Vamos fazer uma homenagem a tuar. Mas você é que manda, né? Você é que manda, amor. Aí contratou a março. Amor, você é que manda. É, o cara faz de tudo pra... Pra chegar... Ele acha assim, pra chegar naquela hora lá, ela vai deixar. Sim, o cara é malandro. E aí? E aí, que teve a primeira vez, o cara respeitou, tudo bem? Respeitou a esposa. Aí, a hora que ela foi tomar banho, ele veio pra cima, pelo amor de Deus. Mas isso depois de duas horas de vamos lá, dá cá, né? E ele só, praticamente, só nela, né? Pra finalizar o trem, né? Pra falar, ah, gozada mesmo? Então, vamos lá. Quando ela percebeu que ele não foi pro banheiro, ela voltou e viu ele em cima de mim. E aí? Puta, acabou a brincadeira. Ela arrastou ele, filho. A gente pegou. Mas ela tava nesse risco, né, bicho? Como é que o cara vai deixar o cara fazer? Mas o segundo foi pior. O segundo foi pior. O segundo era uma loura, linda, maravilha. Pensa na mulher. Eu não sinto tesão em mulher, mas no casal, onde tem um homem e duas mulheres, foda-se, meu amor. Eu faço o que tiver que fazer e acabou. O negócio entre quatro paredes ia dar tesão e ia se satisfazer. É isso aí. Certo? É isso aí. A loura, linda, e o marido eram japonês. Não, mas o problema não foi o marido, não. Ela começou a beber, 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 beber. E aí, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje. Eu falei, não, vamos deixar pro outro dia. Hoje a gente já bebeu demais. Não, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje. Eu falei, tá bom, já que tu quer tanto. Chegou no quarto. Eu quero que você beija o meu marido. Tá, tá mandando, né? Sim. A hora que eu fui beijar o marido, ela... Sai daí! Tá bom. Tu foi beijar o quê? Você foi beijar... O marido... Eu adoro beijar o marido, eu adoro beijar na boca. Mas o marido que falou, não, não... Ela... Eu quero que você chupe o meu marido. Tá bom. Tô aqui, né? Vamos obedecer o negócio, mas eu sabia que ia dar merda. Aí... Ela falou, chega. Mas o maior pena tinha chegado perto, porque não tinha mais situação. Tipo, o marido, o negócio já era pequeno, que eu nem vi o tamanho, e escondeu o pior, né? Acabou. Aí, daqui a pouco, ela veio, ela falou assim pra ele... Eu quero que tu transe com ela e goza de uma vez pra gente ir embora. Caramba! Ele veio no meu ouvido, ele falou, meu, vamos fazer de conta, né? Porque, meu, tá feia a coisa. Eu falei, tá bom. Ele veio em cima de mim, mas ele nem encostava em mim. Aí a gente fingiu, ai... Ai, né? Aquele orgasmo, aquela coisa... A mulher enlouqueceu. Como que você gozou dentro dela? Porque você nem usou camisinha. Na hora, eu passei a mão numa camisinha, rasguei, cuspi dentro, falei, como que ele não gozou na camisinha? Tá aqui, ó. Ai, piorou. Você gozou com ela e por que você... Aí ela começou a bater nele. Ela começou a bater nele, só que aí eu fiquei irritada. Falei, ah, pelo amor de Deus, ela já tá passando o limite, né? Eu catei ela pelos cabelos, filho. Dei. Dei. Que era o que eu queria dar hoje aqui, mas não sabe. Queria dar hoje aqui. Mas eu bati, Serginho. Eu bati tanto que ele dava risada e daqui a pouco ele falou, chega. Chega. Que isso. Eu saí do quarto e deixei os dois. No dia seguinte, ela me ligava igual uma louca, me pedindo desculpas. É mesmo? Me pedindo perdão. Aí um dia desses, ela mandou um monte de mensagens que ela tava apaixonada por mim, que ela me queria. Falei, ai, sai capeta. Pagaram direitinho, pagou em euros, pagou em moedas japonesas. E por acaso aqui no Brasil tem essas moedas? O pessoal traz de lá, porra, né? Na real, ela... Eu tenho uma japonesa aqui. Na real, ela tava com os ciúmes dela, não era nem do marido, pelo entendimento. Não, é, ela tava com os ciúmes de mim com ele, só que ela... Não, acho que ela já tava apaixonada por você. Sim, ela tava com os ciúmes de mim, lógico. Não por causa dele, ele que se foda pra ela, entendeu? Pelo que eu percebi, ela tava pouco se deixando pra ele. E aí E aí